...e vamos incluir das carreiras da administração tributária do país. Então, já existe uma emenda nesse sentido e a nossa disposição é acatada. Na sequência, nós vamos ouvir, então, o vice-presidente da Delegacia Sindical de Boa Europa, do Sindicato Físico Nacional, que é o Roberto Duarte Alvarez, e nesse ato está representando o presidente do Sindicato Físico Nacional, Pedro de la Rúbia. Eu queria aproveitar nesta oportunidade, imaginando sempre que uma proposta legislativa é um veículo para que sejam ouvidas as demandas da sociedade e, às vezes, também, uma forma da sociedade se conscientizar de como estão organizadas itens importantes da sua estrutura. Eu queria chamar a atenção, o Fabiano mencionou que era a ação do Estado de Santa Catarina da ordem de um milhão e meio, e pode parecer que o recurso é grande. Mas se nós pensarmos que um único contribuinte chegou a dever 30 bilhões e que, recentemente, recebeu o benefício de um parcelamento, eu acho que a sociedade já está passando do tempo de entrar na discussão do mérito da tributação, da organização da estruturação do fisco, daquilo que aplica as leis e que vai ser responsável pela cobrança dos tributos que a sociedade paga. Quando você adquirir um veículo, quando você adquirir qualquer bem de consumo, a nossa estrutura tributária é pesada em relação ao consumo. Você paga. A questão é que esses recursos retornam para pagar os benefícios sociais, da Previdência Social, investimento em educação, saúde, infraestrutura. Então, essa é a questão. Não ter autonomia para a administração tributária, quanto custará a sociedade? É essa reflexão que nós precisamos fazer. Então, trago somente esse fato, um único contribuinte dever de 30 bilhões. E soma-se a isso outros fatos. Quantos advogados tributaristas existem por unidade da federação? Talvez três ou quatro vezes mais do que o autor se esquece. Isso desequilibra o jogo. Desequilibra em desfavor da sociedade. O auditor fiscal defende o interesse da sociedade na tributação. Há, além do tributarista, há o poder econômico, vou ouvir. Há o processo legislativo que precisa ser aperfeiçoado em que há transparência, compreensão do peso e da incidência dos tributos para que o cidadão cobre eficiência da administração tributária, eficiência dos seus legisladores na formulação da política tributária, a eficiência da fiscalização dos incentivos fiscais. Eu acho que se existem muitas leis tributárias no país, pode ter certeza que multipliquem por cinco em relação às exceções, isenções e subvenções. E não será fácil para uma administração tributária organizada de uma forma, digamos assim, não harmônica em todas as suas esferas, enfrentar este adversário. Então, deixo aqui essa contribuição. Eu peço também, desculpas à mesa, também preciso retirar a nossa entidade que passa por um processo eleitoral que ocorre nesta data e problemas sempre acontecem nesse momento, a presença é necessária também na entidade. Mas gostaria de parabenizar a todos pela oportunidade. Já vivemos outras discussões muito críticas em relação à exceção tributária no rito de uma medida provisória. Um tempo apertadíssimo de cinco dias para apresentar uma emenda, fazer uma discussão, amadurecer o debate com a sociedade. O rito legislativo precisa, sim, ser valorizado. O poder legislativo tem que ser valorizado. E o rito é a discussão de um processo legislativo adequado, cognitivo da sociedade, com essa comunicação. E esse tempo de maturação pode só não ser de seis anos, pode ser até maior, desde que se chegue a uma decisão madura, consciente, do que se está ganhando ou perdendo com esse processo legislativo. Tenho certeza que se a sociedade se denunciar sobre esse tema, ela perceberá os ganhos que ela pode ter com a PEC-126. E agradeço a todas as oportunidades. Obrigado, Gabriel. Eu gostaria de agradecer a presença de Gabriel Oliveira, que é o presidente da ANADER, Associação Nacional de Defensões Públicas Federais. Onde é que está o Gabriel? Está lá. Está lá, Gabriel. E nós vamos ouvir, então, agora, o Nadir Gonçalves Júlio, que representa, representando o presidente da Asseminas, Associação dos Atores de Minas Gerais. Minas Gerais, repito, estaremos lá no dia 18, para ouvir todos os representantes do Estado do União Europeia. Boa tarde a todos. Cumprimento à mesa a pessoa do deputado Rogério Teninha. Eu vou ser breve. Estou aqui representando o nosso presidente, Ramindo Lustosa, presidente da Associação dos Exatores de Minas Gerais. A Associação Oesta tem mais de 60 anos que representa a histórica categoria dos coletores, dos atores, dos auditores fiscais, dos gestores de Minas Gerais. Por causa, justamente, dessa história toda, essa associação não alterou o seu nome para a associação dos integrantes das carreiras da administração tributária, que na linha geral agora são os gestores e os auditores fiscais. Bom, mas nós estamos aqui porque temos percorrido todo o Brasil acompanhando a comissão da PEC 186, os debates que estão sendo realizados por todos esses estados. Tivemos em Campo Grande, estivemos em São Paulo, recentemente em Salvador, e agora estamos tendo a honra também de estar aqui. E o estado de Santa Catarina, para nós, é um estado muito importante no que tange à administração tributária. Porque, como foi dito aqui anteriormente, os companheiros nos antecederam, há bastante tempo já aqui o fisco está unificado, todas as carreiras que antes compunham a administração tributária, hoje estão harmonizadas e pacificadas. Um exemplo para todas as demais unidades da federação. Exemplo que, infelizmente, nem sempre é seguido. A gente sabe que, em diversos estados, nós temos muitos problemas, problemas sérios. Não vou aqui falar da questão das autonomias, porque todos nós temos a convicção de que elas são necessárias para termos um órgão da administração tributária forte. E todos sabem da importância disso para nós. E todos defendem os deputados. Mas, eu entendo, e nós entendemos, que nós precisamos debater um pouco mais, realmente, no que tange às carreiras da administração tributária. O nosso colega, o Fabiano, que disse também, também está acompanhando os debates, que talvez algumas categorias antecipem a discussão, tragam discussão de lei complementar para esse momento, que é o momento da discussão da PEC. Mas, eu só queria dizer, Fabiano, que não são as categorias que fazem isso. Quem antecipou essa discussão, na verdade, foi o encarço, o encontro dos coordenadores da administração tributária, que nos brindou com um belo anteprojeto de lei complementar, sendo que nós não temos nem a PEC. Nós não temos nem a PEC aprovada e os nossos administradores tributários, lá no encarço, preocupados em redigir lei orgânica da administração tributária, com um viés altamente excludente. Diga-se se fosse nada. Então, não fosse isso, e esse debate não estaria. Não estaria aqui. Então, o encarço tem prestado um belo disserviço à discussão da PEC. Por quê? Porque todas essas categorias que poderiam estar aqui, somando esforços para a aprovação da PEC, os deputados todos aqui disseram que nós precisamos de 308 votos dizendo sim na Câmara dos Deputados. E, infelizmente, a divisão pode levar com o quê? Levar com que parte disso perca o foco e estejam vendo as perdas lá do futuro e tragam o debate para agora. E, trazendo esse debate para agora, pode simplificar o andamento da PEC. Pode atrasar o andamento da PEC. Pode alterar o conteúdo da PEC. Pode até mesmo rejeitar a PEC. Ninguém aqui é contra a PEC. Nós estamos aqui defendendo a PEC. mas esse debate que foi colocado, essa pedra que foi colocada no meio da discussão pelos coordenadores da administração tributária que não estão aqui discutindo. Eles não vêm nesse debate. Em alguns estados nós tivemos a presença de representantes da administração tributária. Mas, em grande parte, eles não vêm aqui debater conosco. Por que não vêm? Eles têm que vir. Eles têm que vir aqui e dizer por que eles ficam se reunindo e fazendo essas minutas propondo exclusões de categorias centenárias. Eles têm que explicar. Nós, inclusive, agora, nós estamos aqui para convidar vocês para convidar aqui os deputados. Vocês já sabem disso. Espero que o nosso relator, a GEP, faça um esforço para estar lá em Minas Gerais, estar lá em Belo Horizonte, para enriquecer o debate do dissidente. Nós estamos aqui em Florianópolis, excelente. Nós temos aqui uma casa pacificada. Mas seria bom estar lá em Minas Gerais para ver aonde acontece a dissidência e por que acontece. Justamente por causa dessas posições antagônicas de alguns dirigentes. dirigentes que vão ser aquelas pessoas que vão interpretar essa PEP. Que de agora eles já estão interpretando desse jeito e como que eles vão interpretar depois que nós não pudermos mais mexer na redação dela. Então, por essas razões, deputado Peninha, que o presidente da Seminas que compartilhou com o mesmo posicionamento do sindicato da Administração Tributária de Minas Gerais, do CINFAES, da Fedora Físico, nos pediu que viesse aqui reforçando o convite para que os deputados pudessem, essa comissão pudesse estar lá em Belo Horizonte no dia 18 e também para que não somente essa questão de singular e plural, mas que seja observado com carinho todo o teor da emenda apresentada pelos deputados Edton Prado, Bernardo Santana, que, aperfeiçoa, aperfeiçoa no sentido de não permitir interpretações equivocadas no futuro, que o que os deputados, que os senhores deputados estão dizendo aqui, seja respeitado, porque nós sabemos que o que nós mais queríamos era ter qualquer um de vossas excelências como árbitro na discussão das leis orgânicas dos estados quando for acontecer, porque reconhecemos a isenção, mas isso não acontece, infelizmente, nem negociação coletiva foi regulamentada, então, às vezes, o processo de discussão é muito arbitrário e, às vezes, e quase sempre, o poder se impõe sobre a vontade e os direitos de muitos. Então, agradeço a todos e espero poder, deputado Perninha, contar com a presença de vossa excelência e dos demais deputados lá em Belo Horizonte para a gente aperfeiçoar esse debate. Satisfério. Muito obrigado. Eu quero pedir desculpas, na verdade, estava escrito para falar o presidente da Associação dos Agentes Fiscais do município de São José dos Pinhais do Paraná, Val Fri...